O entusiasmo está em cada um de nós. Desperta-o com um pequeno almoço Nutella. Nutella. Bom dia, entusiasmo. Está em São Paulo um dos hospitais mais inovadores do Brasil. O Hospital Moriá inaugurou recentemente e já se tornou uma referência para o tratamento de pacientes brasileiros, mas também vindos do estrangeiro. Ao falar de Portugal, a presidente desta unidade hospitalar garantiu que os planos são de crescimento para o futuro. É um dos hospitais mais desenvolvidos do Brasil e já está a revolucionar a medicina brasileira. Com menos de seis meses de assistência, o Hospital Moriá já se destaca em procedimentos não invasivos. Por exemplo, na cirurgia cardíaca não se faz aquela cirurgia tradicional onde é feito um corte grande. Aqui se procura fazer abordagens realmente por via lateral, com cortes cada vez menores, cirurgias com robótica. Então esse tratamento minimamente invasivo é um grande diferencial e são feitos em poucos hospitais do mundo. O Hospital Moriá representa um investimento de 130 milhões de reais, qualquer coisa como 29 milhões de euros. Com capacidade para realizar 487 cirurgias por mês, o paciente é aqui o centro de todas as preocupações. Todo o tratamento desse paciente, ele está sendo acolhido pelo nome. Nós fazemos questão de chamar o paciente pelo nome, porque é muito comum no hospital a pessoa ficar meio que impessoal e ser tratada pela cirurgia. Aqui nós vamos tratar. Chegou o senhor Vitor, de Portugal. Então nós temos trabalhado muito em relação a isso, nos colocando no lugar do paciente. Situado em São Paulo, o Hospital Moriá está de portas abertas para o exterior e já tem acordos para receber doentes de outros países. Por exemplo, no continente africano, já viajaram até ao Brasil mais de 15 doentes. Nós já estamos sendo referência para isso. É conhecido o Brasil como turismo médico, principalmente para cirurgia plástica. Mas nós estamos também trabalhando, além da reconstrução, nós vamos entrar agora em outubro, que nós chamamos de outubro rosa, que é prevenção contra o câncer de seios e tem toda uma programação de reconstrução. Por enquanto, o Hospital Moriá é constituído por um único edifício, mas o plano é criar uma cidade da saúde onde os doentes sejam tratados o mais rapidamente possível, de forma menos invasiva do que as tradicionais cirurgias. Legenda Adriana Zanotto